Na verdade, foi até um colega, um vice-presidente colega também, que falou sobre essa possibilidade, queria falar comigo, falei, sem problema nenhum, pode falar. E aí conversamos, e assim, ele se mostrou, até na época surpreendente, ele falou, eu achei interessante, eu saí há tanto tempo, e a torcida ainda lembra de mim, gosta de mim e tal. Realmente, eu sou um jogador que tem uma passagem interessante pelo Flamengo, identificado com o clube. E aí ele se mostrou, assim, muito feliz com a possibilidade de vir aqui, a possibilidade de encerrar a carreira no Flamengo, completar a história dele dentro do futebol, no clube que o projetou. E a gente, conversando com o departamento de futebol, também viu uma possibilidade de, que assim, o interesse do Flamengo encontrasse o interesse do Júlio Sérgio, e que ele poderia dar uma contribuída ao elenco ali. Nós temos agora três goleiros muito jovens, e eu acho que ele pode contribuir também, o jogador que tem uma carreira bonita, uma experiência interessante, seleção brasileira, e a nossa expectativa é essa. Obrigado. Obrigado.